Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no canal mais uma vez. Hoje eu trouxe um kit aqui pra mostrar pra vocês e falar, claro, dele com vocês, gente, que é este kit aqui da Natura, do Morpropio, que está disponível lá no meu espaço digital, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra vocês poderem estar adquirindo e vou deixar também um cupom de desconto pra vocês, tá? Ele tá saindo por um preço incrível e vem assim, ó, três produtos que eu vou mostrar agora pra vocês. O kit vem com uma geleia de banho, o perfume e um hidratante pro corpo. Vou começar mostrando pra vocês pela geleia de banho, que veio nessa caixinha aqui, ó, do Morpropio e veio nessa bisnaga coisa mais linda, gente, num rosa pink, como se aqui, ó, tivesse, fosse uma calda escorrendo aqui, ó, e é uma delícia, um perfume é, o perfume é inspirado no perfume o Morpropio, ele tem uma fragrância muito gostosa e ele rende bastante, eu até falei num outro vídeo sobre o sabonete líquido que veio no kit do Essencial Exclusivo Floral, por ele ser de 100 gramas, esse aqui também é de 100 gramas, mas eles rendem muito, porque um pouquinho que você coloca, você toma um banho completo, porque eles fazem muita espuma. Então, é super compensa, apesar de ser pequenininho assim, de 100, porque eles rendem muito. E, ó, ele é em gel, não sei se vocês vão conseguirem ver aí, mas ele é um sabonete em gel, tá? Então, esse aqui é o sabonete. E aí, o hidratante dele veio nesse potinho aqui, ó, coisa mais lindinha, eu achei esse potinho aqui, ó, você pode tirar essa etiquetinha de cima aqui, ó, do nome, que aqui tá todas as informações do produto, ó, produto vegano, sem teste em animais, tudo isso, né? E, gente, o que me surpreendeu nesse creme nem foi a tanta fragrância dele, apesar dele ter uma fragrância muito gostosa, bem docinha, bem cheirinho de frutas vermelhas, cheirinho de cereja, mas o que realmente me surpreendeu foi a textura dele. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito da Natura, são os cremes da Natura, porque eles sabem fazer creme. Eu tiro chapéu pros cremes da Natura, por conta deles espalhar. Eu não gosto, eu já falei pra vocês, eu não gosto de cremes que passa, assim, e fica fazendo aquela espuma, fica esbranquiçando a pele, os cremes da Natura não faz isso, ó, peguei um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eles espalham muito rápido, seca muito rápido, absorve rápido, absorve rápido, e sem contar que eles hidratam muito. Ele também tem a mesma fragrância inspirada no perfume, e a textura dele, ele tem uma textura de creme acetinado. É muito, muito parecida com a textura do creme acetinado, é bem consistente, hidrata bastante, mas espalha muito rápido, muito fácil, vocês viram, acabei de mostrar pra vocês. E assim, eu amo, amo creme, assim, que espalha rápido, que absorve rápido, que seca rápido, né? Então, eu amei esse creme aqui. E aí, o perfume, veio assim, o perfume, na caixinha, na mesma caixinha, no mesmo frasco, do mesmo jeito que ele tá na revista, porque é um perfume que está na revista. E ele é um adocicado moderado, ele tem duas bolinhas preenchidas. Aqui tem duas bolinhas preenchidas, mas eu não acho que ele seja tão moderado assim, eu acho ele bem doce, coisa que eu gosto. Esse daqui já é o meu segundo frasco, eu já usei um outro frasco, eu achei ele um perfume perfeito pro inverno, eu usei muito pro inverno. E até vou contar a combinação que eu fazia, que hoje eu não faço mais, porque eu não tenho hidratante, mas eu fazia, eu usei muito o outro desses aqui, que eu tinha, junto com o hidratante de ameixa do Boticário, de Nativa Spa. Eu acho, assim, que super combina, mas fica mega doce, então tem que ser pra quem gosta de doce mesmo. E aí, o que a Natura fala do perfume pra gente? A Natura fala assim, o colorido e alegria da cereja em calda, mesclada ao entantamento das notas florais e um fundo ambarado. Super adocicado, uma mistura de personalidade que ganha ainda mais em reverência com acordes únicos da prepioca, ingrediente natural da biodiversidade brasileira, porque uma boa dose de humor próprio não faz mal a ninguém. Eu acho ele adocicado, eu acho ele doce, 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 não adocicado. Adocicado é quando é leve doce, né? Esse não, eu acho ele um doce bem intenso. Ai, gente, mas é bom. É um doce muito gostoso. É uma cereja em calda mesmo, ele é doce de cereja, ele tem cheio de cereja. Eu sinto ele levemente floral ali nas notas de base, na nota de coração, mas na saída ele é muito, muito, muito cereja. Assim, um doce de cereja, não é cerejinha frutinha lá, não. É um doce de cereja, uma calda de cereja, algo assim, porque é bem doce. E aí, ele continua esse adocicado, depois sim, até lá nas notas de base. Eu sempre falo, ele é um perfume doce do começo ao fim, porque ele sempre é doce, bem doce, e ele tem esse fundo ambarado aí também. E ele fixa muito, eu não sei por que que os perfumes doce, eles fixam, eles grudam, parece que o açúcar gruda na gente, né? Porque os perfumes doce, eles tendem a fixar muito mais na gente, ele tem uma fixação ótima, um ótimo desempenho, ele fica projetando por horas também. Eu, particularmente, gosto muito desse perfume, por isso que eu já tô no meu segundo frasco. Eu gostei demais do kit completo, gostei da geleia de banho, e eu esqueci de falar, eu falei, esse daqui é um creme, né? Ele é um mousse hidratante, ele é um mousse, e ele tem essa textura como se fosse um creme acetinado. Então, eu amei ter comprado esse kit aqui, eu tava esperando esse perfume entrar na promoção pra mim adquirir ele, porque era o único humor que tava faltando na minha coleção. Claro, que aí dos que a Natura tem disponível agora no momento, né? Porque tem outros que já saem de linha que eu não tenho. E aí, entrou no ciclo 9, entrou no ciclo 8, eu acho, e depois no ciclo 9 ele continuava, entrou o kit, e aí eu já aproveitei e adquiri o kit, e acabei me surpreendendo com os outros produtos também. E quem quiser adquirir esse kit aqui, o link tá aqui embaixo pra vocês, tá? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa um like. Se não for inscrito aqui no canal, se inscreva também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!